Ótimo, vamos, beleza. Bom, eu tirei a máscara porque eu tô bebendo água, mas também não tem ninguém aqui, tá? Tô sozinho aqui na sala, então tô sem máscara, vou bebendo água aqui e aí a aula vai tocando também. Bom, então, resumidamente, é um serviço prestado ali pelo farmacêutico que tem como objetivo a provisão responsável da terapia medicamentosa. O que significa provisão? É prover. Provisão vem de encontrar, de dar. Quando a gente fala provisão, a gente fala muito de sustento, né? De sustentar. Então, sei lá, a mãe, o pai ou os pais são responsáveis pela provisão de alimentos dos filhos. O que isso significa? O pai, a mãe, os pais, ou sei lá, individualmente, trabalham e com o dinheiro do seu trabalho conseguem comprar, sei lá, roupa, comida, né? Conseguem pagar escola, que seja, enfim. Isso é provisão. É eu conseguir sustentar. Isso é o nome de sustento, tá bom? Então, o objetivo da atenção farmacêutica é a provisão responsável. Responsável. Novamente, aqui a palavra responsabilidade. Não é à toa, não foi algo, sei lá, que deu na cabeça de colocarem aqui no slide. Não, não. É que realmente eu preciso ser responsável quando eu lido com o meu paciente. Porque eu tô lidando com vida, né? Estou lidando com vida. Lembra do lado biológico? Mas se eu der um medicamento que causa algum tipo de prejuízo, de reação, ou, né, de mal, de malefício, que o paciente possa, inclusive, possa até matá-lo, né? O paciente pode até morrer, sei lá. Tá? Então, é a provisão responsável da terapia medicamentosa que tem como objetivo obter resultados que vão melhorar a qualidade de vida do paciente. Percebem aqui? Não tá falando melhorar o... Tá aqui dentro também, lógico, né? Não vou falar. Tá aqui dentro, é claro. Mas, vejam, melhorar a qualidade de vida. Você vai melhorar o estado de saúde? Vai. Vai melhorar até com uma dor de garganta? Não, dá pra tirar, não tem problema. Vai, será. Mas quando você consegue, por meio dessa terapia medicamentosa, melhorar a dor de garganta do paciente, automaticamente o paciente consegue, sei lá, comer melhor. Consegue tomar mais água. Consegue dar condições pra que ele possa voltar ao trabalho. Que é uma coisa que ele gosta muito. Então, você começa a interferir positivamente naquelas outras duas dimensões. Na psicológica e também na dimensão social. Isso é qualidade de vida. É a sensação que o paciente tem sobre a sua vida. Obviamente, é uma sensação boa. Positiva. Cara, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Eu sou um exemplo. Sou professor. Na verdade, é um exemplo que é minha experiência também, né? Mas a ideia era ser só um exemplo. Mas é a minha experiência. Eu amo o que faço. Sou apaixonado pelo que faço. Eu amo. Então, o trabalho pra mim é uma coisa muito importante. Se eu ficar doente e ficar em casa, minha qualidade de vida, ó, vai lá embaixo. Porque eu gosto de ter contato com os alunos. Gosto de conversar com vocês. Eu aprendo demais com vocês. Demais. A gente tem uma troca e tudo mais. É uma coisa que eu amo. A minha qualidade de vida passa pelo trabalho. Se eu não posso ir ao trabalho por causa de uma doença, Então, a minha qualidade de vida tende a cair. Quando a gente resolve a doença, a minha qualidade de vida aumenta. Certo? Deram a relação, né? Bom, possíveis resultados. Quando a gente fala de uma atenção farmacêutica. A cura da doença, óbvio. Né? Biológico. Tem um lado biológico. A dimensão biológica envolvida. Eliminação ou redução dos sintomas. Claro. Os medicamentos também nos auxiliam nisso. A diminuição do processo da doença. Prevenção de doenças e sintomas. Como eu falei, o objetivo também é a prevenção. É a promoção. E é a recuperação da saúde do paciente. Lembra, né? Eu falei lá no primeiro slide da aula. O que mais? Vamos lá. Opa. Perdão. Desculpa. Consulta com o farmacêutico ou com a farmacêutica. Esse é um outro resultado. Porque muitas vezes o paciente não tem acesso. Ou já tem uma visão negativa do serviço de saúde. Não, não, não. Pra que eu vou ir em médico? Não vai virar nada. Plana pandemia. Não dá, não dá. Ela tá cheia, tá lotada. Eu não vou. Não vou lá. Não consigo. Mas eu consigo ir na farmácia ao lado. Na farmácia aqui pertinho de casa. Na farmácia do bairro. Ali sim eu sei que a turma vai me atender. Vou correr lá. Quem sabe o farmacêutico, né? Algum atendente possa me ajudar. Tá? Então a consulta com o farmacêutico. A consulta com a equipe. Também é um ponto. É um resultado, né? Um ponto positivo. Que é observado nessa atenção farmacêutica. Verificar o tratamento a medicamentosos. É óbvio. A Thalinha deu um exemplo muito comum, né? Eu não sei o que é isso aqui. Ele nem me explicou direito. Nem me tocou. Sei lá. Sabe Deus o que é esse medicamento aqui. Vou correr na farmácia. Ô Claudinei, você consegue me explicar? Olha, eu fui lá, cara. A doutora lá que me licitou. Nem olhando na minha cara. Nem sei o que é isso aqui, ó. É isso mesmo? Olha, eu tô com esse sintoma. Você consegue me ajudar? E aí o farmacêutico. Ou o atendente farmácia. Ou os dois, né? A equipe. Vai, soluciona. Tira as dúvidas. Dá a atenção devida pra esse quadro. Pra esse paciente. Tá? Então verificar o tratamento. Vamos verificar. Vamos ver se é isso mesmo. Olha, eu tô sentindo. Eu tenho... Caramba. Eu tenho sentido tontura, ué. Não sei. Eu não sei o que que é isso. Não sei se é o calor. Eu já tenho umas duas semanas que eu estou tonto. De repente caio. Já caí até, inclusive, umas duas vezes em casa. Ficou muito tonto. Mal estar. Enfim. E aí a equipe vai olhar com carinho. Vai fazer perguntas. O farmacêutico vai fazer abordagem. E tudo mais. Verificando o tratamento. Talvez o medicamento que tá muito fraco. Ou que tá forte demais. Tá bom? O que mais? Checar problemas e prover soluções. Lógico. Novamente, prover. A palavra aqui, esse prover, o verbo, né? Que é essa ideia aqui. De provisão, né? Porque eu falei pra vocês. De sustentar. De oferecer soluções. Então, a equipe vai checar possíveis os problemas. Que estejam acontecendo ali com aquele paciente. E vai propor soluções. No plural. Obviamente que façam sentido. E que tenham uma relação com o quadro. Com as necessidades. Com as especificidades e particularidades do paciente. Certo? O que mais? A utilização da metodologia pra apresentação do serviço. A metodologia eu falei no início, né? Que é qualquer ideia da reação farmacêutica. E também efetuar o registro das ações e resultados obtidos, encontrados aí no tratamento. Bom, quais seriam os benefícios pra farmácia? Ah, com benefícios. Como assim? Ué, isso? Em que a farmácia se beneficia quando presta uma atenção farmacêutica? Até aqui, ó. Tem alguns aqui. Informações sobre os clientes. Ora, se eu registro a terapia medicamentosa. Se eu registro o avanço, por exemplo, né? Daquele... Do quadro, vai do paciente. Sei lá. A mudança no quadro, melhora ou piora? Eu tenho informações. Muitas vezes, o paciente recorreu. Era pra tirar uma dúvida. Gostou tanto do atendimento que ele faz o cadastro. Então, eu tenho algumas informações. Sei onde mora. Sei quando fazer aniversário. Eu posso propor, por exemplo, serviços específicos pra aniversariante. Sei lá. Descontos. Promoção pra aniversariante. Sei lá. Tem informações sobre os meus clientes. Lindo, né? O que mais? Bom, mais confiança. Vejam. Confiança não tem nada a ver com questão biológica. Tá vendo? Aqui não tá falando. Mais equilíbrio. Menos tontura. Mais força nos pés. Não, não. Mais confiança. Uma questão psicológica também envolvida aí, tá? Então, mais confiança do paciente em relação à farmácia. E ao farmacêutico, o atendente de farmácia, a equipe, né? Maior fidelização dos consumidores. Lembrando, fidelização também tem a ver com o quê? A aprovação do serviço. Você só tem fidelização. O cliente só fideliza se ele gostou, né? Ninguém vai fidelizar com o serviço que você acha ruim. Que não foi bom pra você. Que você não teve boa experiência. Não, não. A gente só procura o que é bom. Novamente, questões psicológicas aqui envolvidas. Venda de produtos agregados. É possível também que você consiga agregar produtos. Então, house. O que o house tem a ver com farmácia? Nada. Mas eu consigo agregar. E o meu cliente aqui consegue comprar, com certeza. Tanto é que às vezes você tá na fila, né? Eu já falei, né? Tá lá na fila, naquela fome. Você tá... Às vezes eu saio... Sábado eu saio daqui e passo em uma farmácia que fica perto de casa. Que eu vou pesar, né? Como falei pra vocês que eu tô tentando emagrecer. E aí eu saio daqui e passo na farmácia, né? E aí eu tô lá pesando assim. Eu olho pro lado. Tem aqueles sneakers. Chocolate. E aí... Me dá aquela vontade de comer, né? Mas não posso porque eu tô tentando... É... Pesar menos. Mas assim... Produto agregado. O que tem a ver chocolate com farmácia? Não tem nada a ver. Mas a gente agrega. E como o cliente gosta, o cliente compra. Com certeza. Eu... Professor. Professor. Oi. Professor. Mas eu acho assim que as farmácias colocaram também esse negócio de doces. Porque tem muitas pessoas que têm hipoglicemia. Hipoglicemia. E às vezes precisam de um docinho. E se você não estiver bem, você tem a mão ali. Você já tem na mão e já dá pra melhorar, né, Ana? Professor, posso fazer uma pergunta? Pô, vai. Pode ir. Eu não sei se eu já vi nesse curso, mas me veio uma pergunta que se não tiver esse assunto, por exemplo, se não tiver um farmacêutico registrado na farmácia, a farmácia pode existir? Tem que ter. Tem que ter. É obrigatório pra ser farmácia, não é isso? Porque é como se fosse o responsável técnico, digamos assim. Isso. Então, é obrigatório. Mas se ele não for alguém que tem, assim, que dê atenção farmacêutica ao paciente que entra lá, como é que a gente agiria como atendente de farmácia? Você tem que fazer o que está dentro do seu escopo, dentro das suas possibilidades. E, obviamente, tem assuntos que a gente não domina realmente. Então, tem questões que não adianta, é só o farmacêutico. Aí, logo, logo, fica tranquilo que logo, logo ele vai sentir na pele. Por quê? O cliente vai deixar de ir. E aí, obviamente, o cliente deixa de ir, deixa de contar, a farmácia sente no bolso, vai tentar entender, vai tentar registrar, pode ser uma possibilidade da equipe mostrar pra ele que talvez alguma atitude, lógico, de algum jeito, com as palavras certas, como a gente falou, pode ser a possibilidade de ter uma discussão, tá bom? Mas sim, tem que ter, com certeza, que esse profissional tem que, de fato, ser muito humano, né? E estar preocupado com o paciente em todos os sentidos. Tá bom? Mas é isso mesmo. Beleza? Obrigada. Imagina. Vamos lá. Mais benefícios? Só que agora com o paciente. Facilidade de comunicação com o profissional de saúde, é lógico, né? Fala aí, às vezes é difícil ir no postinho, é difícil você ir a um consultório, ou você nem tem condições de ir ao consultório, sei lá, ao hospital e tudo mais, mas você tem uma facilidade maior, você vai na farmácia, consegue ali ter uma comunicação, ter um acesso, tirar dúvida, uma informação com a turma da, com alguém que é da área da saúde. Maior confiança na exposição de problemas. Mas, como eu vou mais vezes ali, e como o farmacêutico, o atendente, me dá esse atendimento, tem essa atenção pra comigo, acabo confiando mais neles, mais na equipe, e aí vou expondo cada vez mais os meus problemas. Então, muitas vezes, é difícil você, muitos médicos, às vezes, não é que o médico erra? Não é que ele receitou errado? Não é tão simples assim, muitas vezes, receitou errado, porque o paciente omitiu informações. E essa omissão de informações, obviamente, vai interferir diretamente no medicamento, né? No tratamento que é proposto. Geralmente, quanto maior confiança do paciente pra com o profissional, geralmente, né, maior a exposição dos seus problemas, maior, e maiores são as chances, né, seja do farmacêutico ou do médico, que seja, prescrever, receitar o medicamento correto. Interessante, né? Novamente, uma questão aqui, emocional barra sentimental. Bom, esclarecimento de dúvidas, redução de problemas com medicamentos, maior segurança e eficácia no tratamento. Melhora da saúde, já falei de tudo isso nos outros slides. Melhora da qualidade de vida. Identificação dos problemas relacionados ao medicamento. Bom, tô passando mal, eu tô com isso e isso, aquilo, aí a equipe vai verificar. Pode ser por conta do medicamento. Acompanhamento da terapia. Verificação da efetividade do tratamento. Tá dando certo? Não tá? Se sim, por quê? Se não, por quê? Como é que tá? Tem que aumentar? Tem que diminuir a dose? Farmacêutico, vou olhar esses pontos. Intervenção pra solução de problemas. Orientação em casos de reações adversas. Então, teve um efeito colateral, um efeito secundário, algo que a gente não queria. A gente não tava esperando, algo que desejava. Aconteceu. Como é que a gente faz nesses casos? E aí, a equipe lá com o farmacêutico, que tem um domínio, vai orientar o paciente. Tá certo? Bom, e aí, quando a gente fala de atenção farmacêutica, existem alguns pontos que compõem alguns itens, vai? Elementos que fazem parte dessa atenção. Então, vou falar agora pra vocês alguns. O acompanhamento farmacoterapêutico. Bom, o nome é muito sugestivo, né? O que que é esse acompanhamento? Tá aqui, ó. É um processo que faz parte da atenção farmacêutica. E a ideia aqui é que o farmacêutico acompanhe e efetue a detecção, prevenção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos. Então, é literalmente o farmacêutico e a sua equipe, né? A sua equipe de atendência, acompanhar o quadro, o desenvolvimento, o progresso, o avanço, a piora que seja, sei lá, a menor, o do quadro, o do paciente. Então, é esse acompanhamento mais próximo. Tem a ver com maior proximidade. Certo? Essa é a ideia aqui. Por isso que tá a detecção. A detecção vem de detectar, vem de identificar, rastrear. Beleza? Essa é a ideia. Rastrear o quê? Lógico, né? Rastrear possíveis complicações, desfechos negativos, doenças, quadros que vão causar mal pro paciente e por aí vai. Outro item do processo de dar atenção farmacêutica. Aqui, ó. A gente acabou de falar do acompanhamento farmacoterapêutico, agora a gente vai falar do atendimento. O atendimento a gente já falou bastante, né? Inclusive, é as partes dos dois braços do atendente. Lembra? O atendente tem o braço organização e tem o braço atendimento. Organização, geralmente, é nos bastidores ali. Não tem a ver com o cliente diretamente. Tá? Mas o outro braço que é o atendimento tem tudo a ver com o cliente. É o tete a tete. Né? Olho no olho. Cara a cara. É a conversa. É a troca. É a relação de fato, o relacionamento de fato com o paciente. Tá bom? Então, atendimento farmacêutico foi bem óbvio. A gente já falou bastante nesse capítulo, nessa pochila, né? Sobre ele. Mas é aqui que você vai ter interação com o paciente. Aqui que vai ter os clarecimentos de dúvidas. A solução, os problemas de saúde e tudo mais. Há também mais um item desse processo da atenção farmacêutica. Que é a intervenção. Intervenção farmacêutica. O que é isso, professor? É uma ação que é planejada, documentada e realizada junto ao paciente e aos demais profissionais de saúde. Tá bom? A ideia é a gente resolver o prevenir, prevenir, desculpa, né? Prevenir o evento de prevenção. Prevenir problemas que interviram ali na farmacoterapia. Então, vamos fazer intervenções necessárias. Se necessário, a gente vai mudar algo. Vai mexer uma pecinha do jogo. Vai propor um tratamento diferente. Entenderam? Pra o quê? Ou pra resolver, então já deu ruim. O paciente estava tomando medicamento. Infelizmente passou, a gente não se atentou. E o fico colateral. Então, já houve o problema. Como é que a gente resolve? Não, não aconteceu ainda. Mas por precaução, pra gente prevenir, Vamos atentar, vamos mudar esses pontos. Enfim, por aí vai. Mais um item no processo. Farmacovigilância. Novamente aqui, né? Tá aqui, ó. Ó a palavrinha. Essas palavras nos ajudam a entender muitas coisas, né? Facilitam a nossa interpretação. Bom, é o acompanhamento das possíveis reações adversas, colaborando para o monitoramento e segurança dos medicamentos. Vigilância. Lembra da vigilância sanitária? Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa. Vigilância vem de fiscalização. Acompanhamento de perto. Supervisão. Você tá ali em cima. Tá na bota, né? Alguns falam isso. Tá na bota ali. Tá ali em cima pra ver o que tá acontecendo. Tá? Lembra o que o vigia faz? Ele defende o patrimônio. Ficar ali atento. A qualquer movimento, qualquer coisa que saia do comum, do esperado, vai ter que agir. Exatamente essa mesma ideia da farmacovigilância. Quando a gente fala da atenção farmacêutica, obviamente a ideia é cobre-se em prática. Implementar. E aí a gente tem algumas fases, tá? Então, você tem a fase do planejamento. O que tem a ver com a busca do conhecimento? Obviamente, o farmacêutico precisa ter um conhecimento, como a gente falou na aula passada, né? Tem que ter na aula de prescrição. Tem que ter um conhecimento. Tem que ter um domínio sobre alguns assuntos. A gente falou bastante, né? Falou muito. Inclusive, eu deixei o significado nos slides na aula passada e tal. Então, tem que ter em conhecimento. Por um lado, conhecimento científico, certo? Conhecimento relacionado às pessoas, a relacionamento, mas também conhecimento relacionado à atenção farmacêutica. Então, o que é essa atenção? A que ela se propõe? Pra quem é? Qual que é o papel do farmacêutico? E onde é que o atendente entra? Já falei bastante, mas daqui a pouco a gente vai falar de novo onde é que ele entra. Então, a infraestrutura, lógico, né? Tem que ter uma estrutura, né? Pra que isso aconteça. Certo? O profissional, no caso aqui, entendam o profissional como o responsável, o cara da atenção farmacêutica. Lembra que a gente falou? Eu falei no início dessa postura também. Nós, atendentes, auxiliamos o farmacêutico na missão. Sem o nosso trabalho, já era, não tem... dificilmente ele vai ter sucesso. Tá bom? Então, o profissional, nesse caso aqui, fundamental pra atenção farmacêutica, porque é ele que vai tirar as dúvidas mais complexas. Lembra da... Eu já falei bastante, né? Então, é importantíssimo sim ter... E aí já até responde a pergunta da Ana também que ela fez, certo? E POP? POP é um procedimento operacional padrão onde você vai ter um registro das atividades que acontecem ali. Lembra que eu falei do caso do... do recebimento? Alguém comprou a mercadoria e aí essa mercadoria chega lá na farmácia e aí antes de descarregar o caminhão, de levar pro depósito, pra armazenamento, pra armazenagem, o que é que tem que fazer? Tem que fazer um checklist. E aí esse... esse POP, esse procedimento padrão, vários itens nos ajudam a executar e a prestar um serviço mais padronizado. Então, independentemente se eu vou fazer o recebimento das mercadorias que chegaram ou se caio, se Nádia, é Claudinei, Renata, Valéria, independe. A Ana, independe. É padrão. É só seguir o passo a passo. Se você estiver atenta, atento você vai conseguir, tá? Então essa é a primeira fase que está voltada pra o... desculpa, planejamento. As duas tem mais a ver já com a execução, até porque você já planejou, né? Já colocou... Já planejou, agora você vai colocar a mão na massa, digamos assim. Certo? Então você vai... É aqui que acontece a oferta do serviço e a seleção dos pacientes, ou seja, onde a gente vai ouvir os pacientes, tirar as dúvidas, tentar entender as particularidades, as necessidades. Lembra? A gente falou bastante. Qual que é a ideia, professor? No primeiro contato, e aí... É... É entrevista, mas é contato, né? A gente chama na faculdade de anamnese. É esse momento onde você vai ficar fazendo perguntas pra tirar informações do paciente e, obviamente, usar essas informações pra tratar, pra resolver o problema dele, pra trabalhar com prevenção e por aí vai. Bom, eu faço perguntas relacionadas ali ao paciente, ao histórico, familiar, sei lá, a questões relacionadas à vida dele. Lógico, tem um sentido, né? com o meu objetivo. Extraio informações, é como se eu... Não me entendam mal, só pra você entender. Como se eu pegasse uma laranja e aí cortasse, né? Eu descascasse lá e fosse retirando o uso dela. A ideia é essa. Eu vou tirar informações pra decidir ou pra tomar a decisão mais adequada pra aquela situação. Isso acontece aqui no primeiro contato, ou primeira entrevista. Então, eu tenho um estudo de caso paciente, vou avaliar qual é o tratamento melhor e, obviamente, esse tratamento tem que ter a ver com as informações que eu levantei. Se necessário, eu vou fazer a intervenção. Lembra o que é intervenção? Se deu ruim, o que a gente faz pra resolver? Não deu ruim ainda, o que a gente faz pra não dar, pra não acontecer o problema? Então, trabalha com prevenção, por aí vai. Depois, nas próximas entrevistas ou próximos contatos, vou ter o acompanhamento ali do tratamento que foi proposto e da intervenção. Obviamente, se for necessário, a gente faz intervenção, se não, vida que segue. Fase 3. Existem algumas agências legais. Autorização prévia da vigilância, lógico, né? Vigilância tem tudo, né? Vigilância sanitária. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa tá batendo nas portas, que tem como objetivo proteger a população. Então, não é qualquer coisa que funcione. Tem que ter alvará, tem que ter, né? É uma questão mais judicial. Bom, obviamente, tem que deixar claro que o serviço não representa uma consulta médica, nem tem essa finalidade, porque, às vezes, a população tem essa dúvida e faz essa conclusão. Tá como no meu caso, por exemplo, nossa, o Lucas é formado em geriatria. Não é, então é médico. Pô, Lucas, você é médico, caramba, parece que eu tô aqui, sabe, quando eu tô com essa, essa situação, mas eu não sou formado em geriatria, né? Eu sou formado em gerontologia. Mas as pessoas, comumente, confundem com geriatria. E por conta dessa confusão, admitem que eu sou médico. Você acha, eu não sou médico, não. Não sou. nada contra, mas eu não sou, não é a minha formação. E por acharem que eu sou médico, e aí você escuta diversas coisas, né? Por conta dessa confusão. É importante deixar claro que a farmácia não é um consultor médico. Simplesmente um ambiente onde profissionais podem ajudar, auxiliar esse paciente em algumas situações. É só isso. Não é uma consulta médica. Longe disso, né? Elaboração de protocolos e formas de documentar as atividades, claro. Por quê? Porque assim fica mais fácil. Eu tenho tudo documentado, tudo registrado. Fica mais fácil eu consigo padronizar, agilizar esse conjunto de atitudes que eu tenho, de comportamentos que eu devo ter, registros do paciente, exemplificado. Tem que ter o consentimento do paciente, lógico, a gente não pode fazer nada sem a autorização dele, né? Nada, nada pode ser feito com o paciente sem sua autorização. Bom, quando a gente fala de registro de informações, eu já falei algumas vezes nessa aula, eu quero dizer aqui, ó, informações relacionadas a quem? Ao usuário. Tá? Das orientações e das intervenções que foram realizadas com esse paciente. Desculpa. Os resultados decorrentes. O que é isso? Os resultados que foram obtidos, que são resultados, que são consequências, desculpa, resultados, resultados com redundância, mas são os resultados advindos, que são oriundos dos tratamentos que a gente propôs. Tá bom? Então, o que mais? Informações do profissional, do responsável, e aí aqui o cara na carga do todo, tá aqui, ó. Responsável. Nome e número ali da credencial, do registro lá no Conselho Regional de Farmácia. POP do serviço, POP são aqueles procedimentos padrões, que eu falei pra vocês, operacionais padrão, tá? E aí a ideia é que a gente também pode, também, lógico, registrar, se for necessário, encaminhar o paciente pra outro profissional. Tudo isso deve ser registrado. banco de dados que vai nos auxiliar na tomada de decisão. Ou até mesmo em tirar uma dúvida, né? Em auxiliar o paciente e por aí vai. Certo? Essa é a ideia. Agora, no segundo tempo, eu quero falar pra vocês sobre uma estratégia brilhante, brilhante, um mecanismo, uma ferramenta importantíssima pra nós, pra população. Você vai entender por quê? Estou falando da farmácia popular. O que é essa farmácia popular? Eu só escuto tanta firma falar de farmácia popular. Já suntei demais essa galera falando, mas assim, eu não tenho noção do que é isso. nunca vi na vida, eu nunca vi nem comia, eu só ouço falar. Você sabe o que é a farmácia popular? Você sabe o que é a farmácia popular? Está aqui, ó. A farmácia é uma estratégia, é uma alternativa, uma medida, uma ferramenta, tá bom? Que tem como objetivo proporcionar maior acesso da população aos medicamentos. Olha que coisa linda. Qual que é a ideia aqui? Cara, nem todo mundo tem condições financeiras pra poder adquirir determinado medicamento. Essas pessoas não podem ficar sem o medicamento. O que a gente faz? A gente facilita a vida delas. Por meio da lei. Então, a lei ampara pessoas que não têm condições de ter acesso a alguns medicamentos. A gente já falou daqui a pouco quais são esses medicamentos e tal, mas a ideia é essa. A farmácia popular tem o objetivo de tornar acessível. Maior acessibilidade. Então, toda vez que você pensar em farmácia popular, já pensa aí, olha, isso tem a ver com permitir o acesso da população, com acesso à população com acesso a determinados medicamentos que talvez ela não teria se não fosse por conta da farmácia popular. Tá certo? O que mais? Esses medicamentos são considerados insumos principais da prática da assistência farmacêutica. Vou falar pra vocês quais são daqui a pouco, tá? Só uma questão de lei. Eu sei, muitas vezes não é legal. Você vai falar, nossa, mas essa coisa é muito chata ficar falando de lei, mas é importante pra que você entenda que não é algo, não é uma brincadeira, né? É algo sério. É algo que merece o nosso respeito e a nossa atenção, acima de tudo, né? A nossa atenção. Ok? Então, a farmácia popular é um mecanismo, né? Que foi estabelecido através da lei 10.858. Lá em abril de 2004. Tá? Qual que era a ideia? Era autorizar a fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, a tornar disponível, desculpa, a tornar disponíveis alguns medicamentos. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Por meio do ressarcimento e pelo decreto 5.090 de margem de 2004 que regulamenta, que regulamenta, perdão, a lei 10.858 e estabelece o problema de farmácia popular no Brasil. Resumidamente, tá aqui, ó. Nós estamos falando de uma ferramenta que vai tornar mais acessível, como eu falei pra vocês, e vai tornar disponíveis medicamentos. Olha que fantástico. Olha, olha, eu sei que o João não tem condições de comprar o medicamento X lá, sei lá. Como ele é hipertenso, por exemplo, é hipertenso e aí ele precisa de muito, hipertenso e toma remédio todo dia, não consegue comprar. Então, a gente vai tornar mais acessível esse medicamento pro João, porque ele não tem condições, ou não tem tantas condições assim, enfim, e aí por aí não, tá? Bom, lá em março de 2006, primeiro a portaria de número 491, o Ministério da Saúde ampliou o programa Farmácia Popular do Brasil, aproveitando a rede estabelecida do comércio barrigista de produtos farmacêuticos e também olhando pra sua logística. E aí, essa extensão foi denominada a que tem farmácia popular. Talvez você já tenha visto, né? E aí a ideia é funcionar por meio de uma credenciação de redes privadas de farmácias e drogarias comerciais. A farmácia está credenciada, ligada, associada, registrada, tá bom? Beleza? E a ideia é disponibilizar o benefício que tá aqui, da aquisição de medicamentos essenciais a baixo custo, ampliando sua rede de distribuição usando a logística farmacêutica. O que é isso, professor? está aqui. Produção, distribuição, varejo. Produção, então, o medicamento, os medicamentos são produzidos, são distribuídos lá no meio do varejo, são comercializados. E isso acontece em parceria com o governo federal e com o setor privado. Ok? Beleza? Então, eu tenho farmácias privadas, redes de farmácias privadas, lugarias, credenciadas, ligadas lá com a proposta do governo federal. Certo? E a ideia aqui é permitir a aquisição, permitir o acesso, o contato do paciente com alguns medicamentos aí que são fundamentais. e esses medicamentos obviamente devem ser disponibilizados, entregues, esse contato, esse acesso tem que ser de baixo custo. Ok? Essa aqui é a ideia, essa é a ideia desse programa. Belíssimo. A partir de 2011, o programa passou a disponibilizar medicamentos indicados para o tratamento da hipertensão e do diabetes gratuitamente. Vou ler de novo, que é esse parágrafo, que é... Vejam, se ele é rápido, fala, ah, né, tá aqui, diabetes e tal. Vou ler de novo, vamos lá. A partir de 2011, o programa passou a disponibilizar medicamentos indicados para tratamento da hipertensão e do diabetes. Gente, olha que coisa louca. A gente já falou bastante, né, de hipertensão, já foi diabetes, e tanto e tal. Imaginem quantos hipertensos e quantos diabéticos e quantos diabéticos o Brasil não tem. Eu não tenho noção de fato, eu realmente não tenho ideia. São muitos, muitos. Porque tanto a hipertensão quanto a diabetes são doenças crônicas. As pessoas conseguem conviver com elas por um tempo, certo? Às vezes até por décadas, né? 5, 10, 15, 20 anos, ou até mais, às vezes. conseguem, são doenças crônicas. Só que, enquanto o paciente toma, enquanto o paciente convive com essas doenças, geralmente o quê? Ele precisa fazer o uso de medicamentos. medicamentos. Então, tanto para a hipertensão quanto para a diabetes, o paciente tem que tomar remédio. Geralmente. Geralmente, né? Lógico. Ah, mas não é só remédio. É verdade. Tem que fazer atividade física, mudar o estilo de vida e tudo isso aí que eu já falei. Né? Que vocês sabem também. Verdade. Mas o tratamento tem que acontecer. E aí, vejam a proposta desse programa. Não, não, não. vamos então gratuitamente distribuir esses medicamentos para esses pacientes que são hipertensos e que são diabéticos. Isso não é lindo? Fantástico, né? Gratuitamente. Eu tornei agora acessível. Não, mas eu moro num bairro muito vulnerável. Não tenho, não tenho condições. Isso acontece, tá, gente? Parece, né? Mas acontece demais. Eu não tenho condições de comprar um medicamento. Mas você é diabético, é, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, mas você tem que comprar. Eu tenho, mas eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, estou desempregado. Ou eu sou, eu sou aposentada, mas eu cuido de cinco netos. Se meus filhos forem embora e deixaram os cinco aqui comigo. Não tem dinheiro. O dinheiro que eu deveria comprar o medicamento, eu coloco comigo em casa. Não consigo comprar. E eu? não vou deixar meus netos passarem fome. Então, em detrimento do meu tratamento, eu compro comida para eles. Percebem? Entenderam a realidade? Parece algo simples, né? Como eu falei, seria a frase, você fala, ah, tá de graça me perder a sua diabetes. Não, não, não. Isso aqui trouxe uma mudança muito significativa para a vida de vários brasileiros. não estou falando hoje não. É minha família mesmo. Várias pessoas fazem isso, tá? E aí, eu acho isso magnífico, tá bom? No meu caso, minha família são hipertensos, tá? Não tem diabético não, mas é hipertensos. Professor? Oi? Nós falamos tanto mal do governo, mas nunca agradecemos as coisas boas que eles também fazem por nós, né? Isso aí é uma coisa boa para as pessoas que não têm condições. Isso aí eu acho fantástico. Tá louca? Muito, Ana. Não é? Não é verdade, professor? Tá doido. Eu, você sabe, vou dar, você falou uma coisa muito bonita. Eu tinha um professor que ele se intitulava defensor do SUS. Ele falava assim, eu, a gente escuta, né? A turma falando muito mal, criticando o SUS e tal e tal. Acho que tem algum sentido, né? Mas é porque essas pessoas não tiveram contato com outros sistemas de saúde. E aí, esse meu professor, que se intitulava defensor do SUS, ele falou que uma vez ele estava em Londres, no doutorado, no pós-doc. Estava em Londres, andando de bicicleta, e aí caiu, sofreu um acidente de bike, e aí machucou o braço, enfim, ficou machucado. Teve que ir para o hospital. Lá, absolutamente tudo, 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 tudo. Tudo que você utiliza, você tem que pagar. Desde o soro, tudo, 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 tudo. E aí, na época, ele falou que... Nos Estados Unidos, também...